Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim da Covid-19. Aqui na TV Serra Farropilha você passa a ter as últimas notícias da pandemia no âmbito local, regional, estadual e também pelo mundo, com os seguintes destaques na edição de hoje. Farropilha continua sem nenhum paciente com Covid-19 internado no Hospital São Carlos. No entanto, um caso suspeito está hospitalizado na UTI do Hospital de Farropilha. Prefeitura de Farropilha mantém vacinação contra a Covid-19 em quatro unidades básicas de saúde e também divulga cronograma para quem e como deve se vacinar para a Covid-19. Caxias do Sul está sem leitos de UTI clínicos no SUS. Todos os 34 leitos estavam ocupados durante a tarde da terça-feira. Estado do Rio Grande do Sul confirmou um pouco mais de mil novos casos de infecção por Covid-19 ao longo da terça-feira. E Mundo registra pela primeira vez desde o início da pandemia o maior número de casos novos de Covid-19. No dia 27 de dezembro foram confirmados no mundo mais de 1 milhão e 400 mil novos casos de Covid-19. Nunca havia ultrapassado a marca de 1 milhão. O mundo está novamente em alerta. Estas e outras notícias em detalhes a partir de agora aqui no Boletim do Novo Coronavírus. De acordo com dados fornecidos pelo painel Covid-19 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira, 28 de dezembro, nenhum paciente confirmado com coronavírus estava internado no Hospital Beneficente São Carlos para tratamento de saúde. No entanto, um paciente suspeito de ter contraído a Covid-19 está internado, baixado em leito de unidade de terapia intensiva no hospital aqui de Farroupilha. Então não tem nenhum caso confirmado de Covid na UTI e também nenhum caso confirmado de Covid em leito fora da UTI. No entanto, um paciente ainda suspeito de ter a Covid-19 está internado, deu entrada para internação em leito de UTI no Hospital de Farroupilha. Como está a questão da UTI no nosso hospital? Tem esse um caso suspeito de Covid-19 internado e mais 12 pacientes não Covid que estão hospitalizados em leitos de unidade de terapia intensiva no Hospital São Carlos aqui em Farroupilha. A ocupação dos leitos de UTI no SUS se mantém abaixo de 50%, está em 35% da capacidade instalada no Hospital de Farroupilha. No entanto, nos leitos de UTI particulares no Hospital de Farroupilha, a ocupação já é de 71% da capacidade. São oito leitos de UTI particulares instalados no São Carlos e dos oito, cinco estão ocupados. Restam apenas três leitos de UTI para particulares no Hospital aqui de Farroupilha. Vamos agora falando sobre a vacinação também que prossegue. O município de Farroupilha reorganiza a vacinação agora numa nova metodologia. Então, a vacinação contra a Covid-19, primeira dose, segunda dose e também dose de reforço, todas poderão ser feitas em quatro unidades básicas de saúde. Tem a UBS, o Posto de Saúde Central, o Posto de Saúde do bairro 1º de Maio, o Posto de Saúde do bairro América e também o Posto de Saúde do bairro São José. Estas quatro UBS funcionam de segunda a sexta-feira no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h até às 17h. Então, somente nesses locais, por enquanto, não haverá novos drive-thru para vacinação contra a Covid aqui em Farroupilha, a não ser que haja necessidade. Importante ressaltar que todos que têm mais de 12 anos podem se vacinar contra a Covid-19, fazer a primeira dose. O intervalo entre a primeira e a segunda dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca é de 56 dias. Já se for o imunizante do Butantan, a Coronavac, o intervalo cai para 28 dias entre a primeira e a segunda dose. A questão das doses de reforço aqui em Farroupilha, nas doses de reforço, independente da pessoa ter tomado Coronavac, Pfizer ou a própria AstraZeneca, a dose de reforço é sempre com a vacina da Pfizer. E ela precisa acontecer, precisa de um intervalo de quatro meses entre a segunda dose e a dose de reforço. Na questão das doses de reforço da Janssen, nós tivemos um pouco mais de 1.300 pessoas em Farroupilha que se vacinaram com a dose única da Janssen. Nesse caso, as doses de reforço da Janssen, elas estão sendo aplicadas no SES, no Centro de Especialidades de Saúde, no bairro Centenário, mediante agendamento prévio. Não adianta qualquer outra pessoa procurar o SES para fazer a dose de reforço da Janssen se não fez a dose única. Então é só para quem fez a dose da Janssen que pode fazer a dose de reforço. Então estas são as orientações que a Prefeitura Municipal de Farroupilha distribuiu ao longo desta terça-feira e que são válidas para a vacinação aqui no nosso município. Vamos agora para as informações da cidade de Caxias do Sul. O município de Caxias do Sul segue na média de 110 casos ativos de coronavírus. Foram confirmados 10 novos casos de Covid ao longo da terça-feira em Caxias do Sul. O município já totaliza 74.234 casos confirmados em Caxias do Sul. Gente, é uma população de Farroupilha inteira em Caxias do Sul que pegou a Covid-19. O município tem mais um dia sem registrar nenhum óbito pela Covid. Até o momento o acumulado é de 1.456 mortes pela Covid em Caxias do Sul. A vacinação em Caxias do Sul, quase 397 mil caxienses já fizeram a primeira dose e mais de 351 mil cidadãos de Caxias do Sul já aplicaram a segunda dose. Isso significa dizer que em Caxias do Sul mais de 748 mil doses de vacinas foram aplicadas à população. Outro dado importante também na rede hospitalar de Caxias do Sul. Atenção, todos os leitos e UTI clínicos são leitos que internam tudo, menos a Covid-19. Todos os leitos e UTI clínicos na rede do SUS estão lotados. Não tem mais vaga na rede hospitalar do SUS em Caxias do Sul em leitos e UTI. São 34 leitos disponíveis. Os 34 estavam ocupados na tarde desta terça-feira. São 10 leitos no Hospital Geral, 20 leitos no Hospital Pompeia e 4 leitos no Hospital Vir Vir Ramos. A Prefeitura de Caxias do Sul cogita a possibilidade de abrir novos leitos porque não está dando conta da demanda. Vamos agora para o mapa de internações da Covid em Caxias do Sul. Os números se mantêm, oscilam um pouco, mas se mantêm. Nós temos um total de 6 pacientes Covid internados em leitos e UTI em Caxias do Sul e 14 pacientes com Covid em leitos fora da UTI. 20 pacientes ainda hospitalizados em Caxias do Sul. Bento Gonçalves, em Bento Gonçalves, apenas um paciente com Covid na UTI no Hospital Taquini. E dois pacientes com Covid internados em leitos fora da UTI em Bento Gonçalves. O município tem, então, três pacientes com o coronavírus ainda em atendimento em rede hospitalar. No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou, na terça-feira, 1.070 novos casos de infecção por Covid-19. E também foram 13 óbitos registrados. O Estado tem 1.503.538 casos confirmados de infecção por Covid-19, desde o início da pandemia até o presente momento. São 36.427 mortes aqui no nosso Estado. E a ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul é de 51.1% da capacidade. Com 1.630 pacientes internados e destes, 161 são pacientes portadores do novo coronavírus que estão internados na rede hospitalar. E para concluirmos, no Brasil, o que começa a preocupar agora é a chamada gripe AH3N2. Somente o Estado da Bahia, nesta terça-feira, teve oito mortes pela gripe AH3N2. É uma nova variante da gripe. É a que também já está circulando em São Paulo. Já tivemos casos no Rio de Janeiro. Tivemos também em Minas Gerais, agora na Bahia, com mortes. Aqui no Rio Grande do Sul também já tivemos casos em São Francisco de Paula e também na capital gaúcha desse novo vírus, da gripe AH3N2. Lembram que a gente teve lá no passado a gripe AH1N1? Agora já é a gripe AH3N2. E um dado que preocupa, que deixa o mundo em alerta. O mundo teve, na segunda-feira, o pior dia de toda a história da pandemia. Foram confirmados mais de um milhão de novos casos de infecção pelo mundo. Chegou a um milhão e quatrocentos mil novos casos. Nunca havia passado de um milhão de casos por dia. Nós tivemos mais de quinhentos mil casos só nos Estados Unidos. Depois vem também o Reino Unido com mais, com quase quatrocentos mil novos casos. A Espanha também com uma quantidade significativa de casos. Então o dia 27 de dezembro entra para a história como o dia de todo momento da pandemia que teve o maior número de contaminados, de infectados num único dia. Eu repito, um milhão e quatrocentos mil novos casos pelo mundo. A Europa está em alerta novamente. A Europa tem 60% da população já imunizada contra a Covid-19. O Brasil já chega a 67% da população. Essas são as informações de momento no Boletim da Covid-19, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamat. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto